Oi, oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Steady Diva. Não estou com a Diva aqui porque ela está memendo. Ainda são 5 horas da manhã. Tá de noite, tá escuro ainda. Ó, vou mostrar pra vocês. E por que eu tô gravando um vídeo 5 horas da manhã? Porque hoje nós temos Beto Carreiro World. Então eu vou filmar pra vocês a gente se arrumando, nossas malas. E eu espero que vocês gostem desse vídeo. Bora lá começar? Tá, então, gente, começando aqui, ó. Primeira coisa que eu vou fazer agora é separar o look da Diva. Até que ontem de noite eu não consegui. Então eu vou separar o look dela e vou separar o meu look que eu meio que deixei fixo. Mas eu vou ver se eu vou mudar alguma coisa. Eu, gente, tô na dúvida entre dois shorts. Mas esse look que eu separei ontem, ele ficou lindo, maravilhoso em mim. Só que esse shorts também é legal e aí eu teria que ver outra camiseta, né? Não poderia ser tudo preto. Porque talvez se fosse sol, então vai ser muito calor, né? Então eu tô bem na dúvida. Mas eu acho que eu vou desse aqui, eu vou vestir esse e aí eu mostro pra vocês. Vocês não têm ideia do quanto eu tô apaixonada por esse look? O que vocês acham? Porque, assim, eu gosto de shorts, gente. Pra parque de diversões é mais confortável, né? Eu não queria usar uma calça social. E eu gostei da proposta, da camiseta um pouco mais larga. E ela vai ser mais, tipo, estilosa aqui na parte de cima. O cinto também. Então eu achei que ficou legal. Eu não sou influencer de moda nem nada. Mas eu gostei, eu achei básico e ao mesmo tempo bonito. Escolhi um tênis pra colocar. E olha aqui, minha câmera já tá aqui que eu vou testar. Hoje não vídeo-vídeo, eu vou testar vlogs com ela. Lá no parque, pra gente ver se vai ficar bom. E também fotos. O Ademir, ó, já acordou. Né, amor? Fala bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal. E ele já tá se arrumando, tá? Ela tá se arrumando e daqui a pouco a gente vai acordar a diva. Vou separar o look dela. Agora vamos acordar a diva. Vamos lá. Didi? Meu amor. Meu amor. Didi? Didi? Não, tá toda suja. Filha, vamos pro parque de diversões na montanha russa? Filha. Vamos na montanha russa com a vovó? No trem com cobra? No Beto Carreiro? Vamos levantar, então. É hoje o dia. Olha aqui. Bom dia, amor. Acorda, 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 acorda. Dia de parque, filha. De a gente brincar no Beto Carreiro. Tá tudo bem? Tá cansada, né? Deita um pouquinho, então, enquanto a mamãe coloca a sua roupinha. Oh, meu Deus do céu. Tá, gente? Eu já separei a roupa dela, então eu vou colocar nela enquanto ela tá deitadinha. Eu gosto muito desse look. Ela quase não usou ainda, então eu vou colocar short verde com essa blusinha, tá? E vou levar um conjuntinho também, caso ela suje a camiseta, de manga curta. Gente, olha que fofinha ela com esse look. Tadinha, ela tá com muito sono também. É quatro horas da manhã. Então, a gente entende. Eu vou deixar ela dormindo mais um pouquinho. E no carro também ela vai dormir bastante. É uma viagem um pouco longa até lá, tá? É mais ou menos umas quatro horas. É bem longinho. Mas tá, vamos lá comigo. Acabei de arrumar outro look pra ela, porque esse tênis é mais confortável. Ó, filho, o Bi, você vai levar? Não, ela não quer levar o Bi. Ela falou que ela é moça. De look, gente, ó, eu tô levando uma blusa de frio e um moletom, caso esfrie. Gente, tá uma bagunça aqui, porque o Demi tava se arrumando. Aí tem umas roupinhas, a gente vai deixar assim, por enquanto, porque a gente tá meio atrasado. E aí, na bolsa, eu tô levando um conjunto de roupa de frio. Essa camiseta eu vou ter que levar na mão, mas eu deixo ali no carro. Porque aqui tem coisas que tá aqui que não vai ficar quando a gente for pro parque. Que é um sprayzinho de água com um pente e um creme. Porque a gente vai fazer o cabelo dela no caminho do carro, né? Finalizar ele, pentear ele. Aí, depois de penteado, eu vou tirar ele, daí vai esvaziar bastante e eu coloco essa blusa. Tá preparada pra ir no parque? Não dá pra ir pro parque com esse cabelo, né, minha filha? Mas daí a gente arruma no carro, tá bom? Bora então com a mãe. Vem. Já estamos no elevador, gente. Ai, você quer ir? A vovó, a gente vai buscar a vovó agora. Eêêê, você quer ir igual um brinquedo hoje. A cobra. A cobra. Vamos, então. Ai, meu Deus, tá com sono, filha? Você tá ansiosa pra vovó ficar do teu lado? Ela vai ficar do teu lado na viagem? Sim. Êêê, gente, saindo do estacionamento, colocando o cinto. Acabamos de pegar a vó da diva, ó. Tamo aqui, né, filha? Tá feliz? Êêêê, vamos então, gente. Tamo indo a caminho. A vó da diva ama passear, ela passeia toda a vida com a gente. Já amanheceu. É sete horas da manhã. Olha aqui a Demi dirigindo. Minha sogra diva tá mimindo um soninho, gente. Ela cansou, tava cansadinha. Porque aí a gente acordou ela cinco horas, né? Pra se arrumar e tudo mais. Então, ela tá com sono ainda. Vamos embora. Quando a gente parar, eu volto a gravar pra vocês. Ó, gente. Parada pra comer. Ó, Demi tá pegando o pastel. Esse aí é o de frango? Pastel de frango, pastel de milho. E a diva vai comer também. O que você vai querer, filha? Terminamos de comer lá. Comi pastel. Nossa, tô cheia. E agora eu estou deitada aqui, porque eu tô com sono. Nossa, tô com muito sono, gente. Eu dormi só três horinhas hoje, ó. Minha sogra tá firme e forte, que ela dormiu bastante. Agora eu... Dormi e derrumei até a cama. Aí a diva, ó, ela tá dormindo depois de comer também. E a gente tá quase, quase lá. Bom, gente. Estamos entrando agora no Meto Carreira. Então, eu vou encerrar esse vídeo. Porque o vlog completo vai ser no próximo, tá bom? Tamo aqui, ó. Todos prontinhos. A diva trocou de roupa, arrumou o cabelo. Agora sim, tá uma princesinha pra gente curtir esse dia. Que vai vir até um solzinho, ó. Tu viu? E parece que tá bem mais vazio do que nos outros dias. Vamos lá, então. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo. E até o próximo. Tchau, tchau.